Oi pessoal, saindo para a ocorrência, nós já estamos na BR-282 em direção a uma localidade aqui no interior de Lages E pensem numa noite escura Esse carro que está à frente é o carro da perícia criminal E aos pouquinhos eu vou deixando vocês informados sobre a ocorrência Agora nós entramos na estrada de chão Para ir até o local da ocorrência Nesses casos, a gente teve até um treinamento com a polícia ambiental De que sempre quando a gente entrar em estrada de chão Já ligar o 4x4, mas não a pesada E agora a estrada está boa, está tudo Mas eu já peguei o hábito de sempre ligar o 4x4 Para vocês verem E estamos na lida Olha, tem cada buraco, gente, vocês não tem noção Mas vamos que vamos, né? Existem viaturas que a gente gosta mais Essa é a Ranger para a estrada de chão Ai, eu gosto muito, pessoal Ela nunca, nunca, nunca me deixou na mão E pra mim até hoje, claro Que vocês devem saber E muitos até podem colocar aqui nos comentários Pra quem tem até mais experiência, né? Me contem Claro que existem outras caminhonetas que puxam tanto quanto São melhores Como no momento a gente tem essa Essa daqui é o nosso tratorzinho E a gente sempre leva na oficina Faz a manutenção que é necessária Pra nessas horas ela estar à disposição E nos tirar Da onde é preciso E a gente sempre leva na oficina Ela é como é slow Ela é como é Scania Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal, daqui a pouco nós vamos chegar na ocorrência. Já deu 15 quilômetros do asfalto até o ponto da localização que nos passaram. E estamos indo. E quando a gente não conhece a estrada parece que nunca mais chega, né? Me digam nos comentários se não é assim. Quando não conhecemos a estrada parece que não chega. Para voltar é dois palitos. Mas é assim, não tem, né? Olha a estrada, meu Deus do céu. Na verdade. Nasce a senhora. Chegando, pessoal. Depois a gente volta. Uma coisa assim que eu quero destacar, pessoal. Trabalho em equipe. Nós temos a perita criminal, a auxiliar criminalística, que estão no carro à frente. Eu, a auxiliar de medicina legal. Então, para vocês verem a importância da auxiliar criminalística, pois a perita foi fazendo as fotos do local, pedindo para a auxiliar criminalística fazer as anotações pertinentes. E hoje, essa noite está um breu medonho, está uma noite sem estrela, está chovendo, né? Então, precisa de iluminação. Nesses casos, a auxiliar é de extrema importância. E aqui em Santa Catarina, a auxiliar criminalística, os auxiliares criminalísticos, eles auxiliam muito o perito criminal, não só em local de morte, como em furto, aonde for necessário. Então, para quem vai fazer o concurso, o auxiliar criminalístico é de extrema importância. Ele é o braço direito do perito criminal. Nesse caso aqui, a auxiliar criminalística fez todas as anotações que a perita criminal solicitou. Quando ela foi falando e auxiliar foi anotando, a perita foi fazendo todas as fotos que foram necessárias, foi feito o recolhimento do corpo. E agora, nós estamos retornando para a base, para fazer tudo o que é necessário. A auxiliar e a perita estão de sobreaviso, enquanto que eu estou de plantão e o meu serviço apenas está começando. E tomara que o delas, né? Que a noite delas seja tranquila, né? E agora, nós estamos retornando para a base, para fazer tudo o que é necessário. Lembra que eu comentei para vocês umas horas que tudo que sobe tem que descer? Pois é! É agora, gente, desce, né? É mais medo, é mais medo. Acho que ainda nós estamos no top do morro. Engraçado que a noite, eu não tenho muita noção de subir e descir, eu acho tão estranho. Agora, parece que nós estamos descendo. Agora, aquela perambeira que nós subimos, nós estamos descendo. É uma baita de uma perambeira. E a polícia, eu acho que não entendeu que a perita pediu, né? Que eles fossem juntos com a gente, né? Que ela queria que eles fossem juntos. Eu acho que eles não entenderam nada. Não sei se aqui é o local que tinha. É, aqui é uma ponte. Eu odeio pontes. Tem uma ponte que liga... Eu não gosto. Tem uma sensação estranha. Ainda bem que essa dali, eu acho que não tem... Não tem 3 metros. Mas eu tenho... Sensações estranhas, assim, com ponte. Ui, dá um medo. Tem uma ponte que liga... É bem no interior, eu acho que é de Arinita, Campo Belo. E vai sair no Serrito. Gente, é uma ponte muito estreita. De cimento. Ai, uma vez eu passei por aquela ponte, Senhor Jesus Amado. Me deu algumas sensações de medo. Mas... Balsa também é outra coisa que eu não gosto. Meu Deus do céu! É outra coisa que me dá arrepios. Ainda mais umas balsas, assim, de madeira puxada pelas pessoas. Meu Deus do céu! E tem um aqui no interior, que a gente vai por Campo Belo e sai lá no Serrito. Senhor Amado Jesus das Trevas! Nossa Senhora! Ai, eu não gosto. Eu nunca vou me esquecer de uma situação em que eu cheguei, olhei a balsa e disse, mas eu nunca vou passar por essa balsa. Estão achando o que comigo? Nossa, bati no peito e disse que não passava. De repente, do outro lado, um caminhão boiadeiro, mas cheio de boi, cheio! E passou, bem faceiro. Mas fiquei com uma vergonha. Mais uma vergonha, porque daí, ó, botei meu rabo entre as pernas e espiou agora. Eu vou passar? Se esse caminhão boiadeiro não afundou, eu também não vou afundar, né? Ai, que vergonha! E daí passei, né? Mas passei no maior medo do mundo, gente. Maior medo do mundo. É umas coisas assim que a gente enfrenta, né? Mas a gente enfrenta. Vamos agora. Né? E a gente enfrenta bem faceiro. Depois, assim, do que a gente faça, assim, essas coisinhas, a gente pensa e diz, meu Deus do céu. Né? Passei por isso. Mas é bravo.